Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Pessoal, como vocês devem ter visto lá nas minhas redes sociais, eu postei no Instagram, postei no Facebook, no Twitter eu fiz um retweet do que o Renato postou, tá? A chuva veio aqui com uma intensidade tremenda que nunca vimos antes aqui nessa região e devastou com o andar superior da minha casa. Destelhou tudo, tá? O meu estúdio que fica lá no andar superior, ele acabou sendo bem afetado, por isso eu estou gravando aqui no estúdio do Renato. Estou usando aqui os equipamentos dele, peguei emprestado uns minutinhos para gravar um vídeo para vocês e explicar o que aconteceu, além de trazer algumas novidades, algumas notícias, tá? Para ficar claro o que está acontecendo no mundo. Vocês vão estranhar que eu não vou pôr na tela, tá? Como eu tenho o costume de fazer, mas é que as circunstâncias exigem aqui que seja rápido, que seja feito correndo aqui para ficar mais fácil, para poder dividir o tempo aqui com o Renato, tá? Pessoal, o terceiro andar de casa ficou totalmente destelhado. Sobrou apenas um pedacinho e foi justamente nesse pedaço que sobrou onde estava o oratório que pertencia ao meu pai e dentro do oratório ele guardava uma torá. Estava lá guardadinha, bonitinha, inteira, sem molhar. Devastou tudo, menos aquela parte. Para vocês verem que realmente isso é uma, para mim, é uma prova de que Deus está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis, estamos passando uma fase difícil, provas muito grandes, tá? Perdemos nosso pai há poucos dias, agora acontece uma coisa dessa, o prejuízo já passa de 10 mil reais do que foi apurado e eu nem tentei ainda ligar meus equipamentos, porque quero ver se consigo salvar alguma coisa, tá? Vai ficar difícil de apurar. Se eu ligar e tiver molhado, vai estragar. Então eu estou esperando aí um pouquinho para poder estar ligando, para conseguir fazer justamente, tentar salvar, ter o menor prejuízo. A intenção é essa, fazer com que se tenha o menor prejuízo. O telhado vai ter que refazer todo. Hoje cobrimos com uns pedaços de telha que sobrou, a parte do estúdio, mas o restante ainda está descoberto, tá? Então é uma situação bem difícil. O pessoal estava perguntando para o meu irmão, perguntando lá nas redes sociais, como poderiam ajudar. Tem o pix do canal, que é daniel.barros.hotmail.com Vou deixar na descrição aí para que vocês vejam e se quiserem ajudar, possam ajudar, tá bem? O prejuízo realmente foi grande e por esses dias eu vou gravar aqui no estúdio do Renato até que eu consiga saber se meus equipamentos estragaram. Câmera, a iluminação é certeza que eu perdi, porque estava cheia de água dentro. Então dificilmente eu vou conseguir salvar, porque vai oxidar tudo. Mas a iluminação é até o de menos. A gente arruma emprestado, improvisa. Então o principal são câmera, computador, monitor, entre outras coisas, o microfone. Então tudo isso nós vamos apurar, se se perdeu ou salvou. Vamos ter fé em Deus. Vamos ver o que sobra, tá certo? Detalhes. As notícias que eu li hoje, que eu me atualizei sobre a situação, enquanto estava fazendo a correria aí com o pedreiro, para conseguir consertar o telhado dos vizinhos, porque o nosso telhado arrebentou com o telhado dos vizinhos também. Então estava fazendo uma correria com ele, comprando material, correndo bastante. O pessoal já está ajudando e isso tem sido de uma importância tremenda. Consegui me atualizar um pouquinho, ver o que está acontecendo e vi que a Rússia agora está ameaçando a Finlândia e a Suécia. Está subindo o tom. Além disso, terça-feira passada, a Rússia invadiu o espaço aéreo da Suécia. E isso foi um ato muito perigoso, considerado antiprofissional, porque pode causar com que a Suécia responda, derrube uma aeronave e a Rússia tem o pretexto para atacar. Aí você vai dizer assim, ah, mas a Rússia é má. Gente, entenda, os dois lados não dá para confiar. Olha, você tem de um lado os globalistas, OTAN, junto com a Ucrânia, Suécia, Finlândia. Do outro lado você vai ter a Rússia, a China, os países comunistas ali. Então não dá para dizer assim, olha, esse é o mocinho e esse é o bandido, porque você encontra mentira dos dois lados. O que nós podemos fazer é orar e pedir a Deus que entre em um acordo e se resolva sem mais vidas serem perdidas. Nós estamos tendo aí pessoas inocentes morrendo, perdendo suas casas, tendo que fugir da sua terra natal. Então tudo isso é um prejuízo muito grande para quem? Para o povo, não é para os governantes. Os governantes vão continuar ricos, abastados, com tudo do bom e do melhor, com segurança. E quem corre o risco mesmo é o povão, são os soldados que são enviados e têm que cumprir ordens. Eles são quem pagam, essas pessoas, o povo, soldados, eles pagam com o principal, que é a vida, infelizmente. E é o que vem acontecendo. Você encontra mentira e desinformação de um lado, mentira e desinformação do outro. Fica difícil você ter uma apuração correta dos fatos, do que está ocorrendo ali. É bem difícil, você tem que tomar muito cuidado. Por isso eu não tenho compartilhado tantas notícias, justamente porque tem muita fake news no meio, muita informação errada, certo? E desinformação plantada propositalmente. É uma situação bem difícil que está acontecendo. Nós pedimos a Deus que tudo se resolva pacificamente, porque petróleo, gás natural, energia estão sendo fatores muito grandes nessa guerra. O que vai acontecer? Preparem-se para uma inflação maior ainda. Isso é fato. Vai subir o preço de muita coisa. Combustíveis, já estão falando em barril de petróleo a 300 dólares. A 120 já está causando estrago, imagina quando estiver a 300. Estados Unidos proibiu a importação de petróleo, gás e energia da Rússia. A Rússia agora vai proibir a exportação de matérias-primas. Vai soltar uma lista de países. Provavelmente o Brasil fique fora, porque o Brasil está se mantendo neutro. O que eu acho que é uma posição correta do Brasil. Se manter neutro nessa situação, não tomar partido. Por quê? Temos relações com os dois lados. Se posicionar a favor de um, faz com que o Brasil perca. E isso não é bom para o brasileiro. O presidente está correto, corretíssimo ao se manter neutro, manter o Brasil neutro, na neutralidade ali, sem tomar partido. Realmente em cima do muro. Não toma nenhum partido de um lado nem do outro, no equilíbrio. Tem demonstrado as suas posições no Conselho Geral da ONU. E isso é o que o Brasil tem que fazer, tem que manter assim. É claro que vamos sentir? Vamos. Nós vamos ver a inflação. Pão vai subir, provavelmente, o preço. Porque os maiores produtores vão ter problemas. Os produtores de trigo, Rússia, Ucrânia, vão ter problemas. Eles produzem e exportam uma quantidade muito grande. O Brasil compra deles. Então, nós vamos sentir. Vai ter produtos aumentando aí. Você vai ter uma demanda maior por muitas coisas. E o preço, a tendência do preço é subir. Então, não culpem o presidente. Olha, mas é culpa do presidente. Não, não é. É culpa da situação. O presidente não está fazendo guerra. Ele não está invadindo o país de ninguém. E nem fomentando que outro país invada o país de alguém. Porque o que fizeram com a Rússia foi pressionar a Rússia. Para que ela se sentisse ameaçada e invadisse a Ucrânia. Foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Eles desejam a guerra. Com uma guerra, a agenda que eles têm preparada vai ser implantada muito mais facilmente. Então, você vai ter uma noção disso daqui um, dois, três anos. Aí você vai sentir a diferença. Eles estão acelerando a sua agenda. Por quê? Eles colocaram uma meta. E eles têm que fazer tudo nesse prazo. Por isso, você vai ver a aceleração dessa agenda cada vez mais forte. E isso nós já temos avisado há algum tempo. Eu espero que vocês tenham assistido os outros vídeos. Onde nós deixamos claro o que é essa agenda. Fazemos lives muitas vezes aí explicando o que é essa agenda. Temos canal no Telegram. Está aí na descrição. Então, é importante que você se mantenha informado. Para você saber o que fazer. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.